A repórter Lilietânia Lopes entrevistou o artesão que está esculpindo a imagem que será colocada no obelisco aqui no santuário de Nossa Senhora da Abadia. Vamos conferir. Olá meus amores, eu estou aqui na cidade de Romaria e hoje eu quero apresentar para vocês o escultor, artista plástico, artesão, chame como você quiser, mas o cara é muito bom no que faz. Eu quero apresentar para vocês o Carlos. Vem cá, Carlos. Vamos mostrar um pouquinho desse ser humano ímpar que faz essa obra-prima aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Seja bem-vindo às Lens da TV Nova, tudo bem? Obrigado e agradeço a toda a TV e a equipe que está aqui, me dando a oportunidade de mostrar minha arte. Carlos, vamos lá. Quantos anos você tem? Porque você tem cara de ser bem jovem e já faz uma monstruosidade dessa? Eu tenho 30 anos. É bem jovem, né? Começou cedo? Eu comecei, eu digo que artista não começa, né? Ele sempre, isso, sempre é artista, né? Desde criança eu desenho muito, passei a esculpir, né? A nargila foi a minha primeira ferramenta, isso, a primeira ferramenta que eu usei para a escultura. Recebi dos meus pais essa influência religiosa, né? Todos eles muito católicos. A senhora Marli, o senhor Zacarias, né? Meus pais... Isso, eles me educaram na fé católica e isso juntou a arte, né? Que é próprio do artista com a religião, né? Foram um casamento que deu certo, né? E eu tenho trabalhado na arte sacra, né? E feito o possível para estar sempre executando cada vez melhor as peças, né? Cada peça única é feita à mão, com muito estudo, é claro, com suor e com prazer, que é importante. Que é o mais satisfatório, a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. E isso é uma necessidade, né? É uma necessidade para mim. Eu não digo que é uma profissão, é uma necessidade. O artista, assim como respira, como come, ele tem a necessidade de criar, de fazer a matéria virar algo a ser admirado, né? Carlos, muito gostoso estar aqui mostrando para o pessoal de casa, pessoal das redes sociais que nos seguem, que nos acompanham, uma obra de arte dessa. Já tem quanto tempo que você está trabalhando nessa obra? Essa obra, eu peguei em comenda, foi mais ou menos em dezembro, né? Eu estava trabalhando ela junto com outras peças, então eu fui trabalhando devagar e tal. Então, a partir do mês de janeiro eu comecei nela e em maio já estava finalizada, mas a pintura foi feita aqui, eu fiz aqui, né? Essa imagem foi feita na minha terra, que é Pirapora. E eu tenho, particularmente, uma história muito interessante com Nossa Senhora da Abadia. Eu não somente peguei essa escultura para ser feita. Anteriormente, nessa mesma data, eu fiz uma réplica de Nossa Senhora da Abadia para o Santuário Goiano, lá no Santuário Diocesano de Anápolis, que fica na cidade de Abadiana Velha. E eu peguei uma peça lá para ser feita, né? Uma réplica. Então, eu repliquei essa imagem, passei a festa de Nossa Senhora da Abadia lá, em um santuário dedicado à Nossa Senhora da Abadia. Nós sabemos que Nossa Senhora da Abadia é a padroeira de Goiás, né? O pessoal de Goiás tem um carinho imenso à Nossa Senhora da Abadia, um amor. Muita gente, eu fiquei sabendo que vem até aqui, no mês de agosto, lá também tem a festa. E lá eu fiz essa peça, né? Então, eu vim de um santuário de Nossa Senhora da Abadia para outro, fazer uma outra peça. Mas essa peça foi feita em Pirapora. Ela chegou até aqui e eu terminei, né? Eu pintei ela aqui mesmo, em Romaria. Mas que obra-prima maravilhosa. Como é que você se sente vendo uma obra-prima tão linda, tão delicada, feita com tanto zelo, com tanto esmero? Porque a gente vê na delicadeza, né, do... De tudo, gente. Do cabelo, da boca, do nariz. Meu Deus, que coisa linda. Você olhar uma obra de arte sua, o que você sente, assim, nesse momento onde nós estamos aqui fazendo uma matéria com você porque você se desponta naquilo que você faz de melhor? Então, é uma realização pessoal, né? Cada peça é um filho para mim. Eu sinto como se fosse um filho, né? Cada peça é única. Foi colocado ali amor, carinho, né? Dedicação. E eu sinto muito realizado. Eu cheguei a tentar uma outra área na minha vida. Eu cheguei a fazer direito, mas eu desisti. Porque a arte gritou mais forte para mim, né? E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero viver fazendo algo que eu sinto que nasci para fazer. Que é a arte, né? E eu sinto isso. Eu vejo a obra, eu sempre faço o máximo para ficar o mais belo possível. Porque a arte é beleza. Para mim, a arte tem que passar algo. Algo que a pessoa sinta, né? É muito interessante quando as pessoas chegam perto das peças que eu faço se surpreendem. Já vejo pessoas até chorando. Tocam, né? E falam, nossa, que lindo, que beleza. Isso é o que paga o artista. É a admiração das pessoas, né? É o sentimento que aflora a partir da observação da peça. Então, como você disse, cada imagem é um filho para você. Tá, tudo bem. Tem um amor especial por cada obra de arte. Mas tem alguma que você guarda lá no fundo do seu coração que você fala, nossa, essa eu jamais vou esquecer? Olha, num momento, até agora está sendo essa. Eu estarei aqui em Romaria executando outras obras para embelezar o santuário, né? A praça em frente ao santuário, né? Serão colocadas, serão colocadas, serão colocadas 15, 14 anos, 15, na verdade. E eu vou trabalhar nessas peças, né? Já estou com os planejamentos, estudando, né? No momento está sendo a nossa história da abadia, né? Quem sabe mais para frente, né? Nas outras peças que eu executarei. E todo mundo que vier aqui poderá admirá-la. A 15 metros de altura ela vai ficar no memorial, né? Essa aqui é a imagem memorial, né? Que ela representa e ela quer trazer para nós a lembrança dos 150 anos, né? Ficará a 15 metros de altura simbolizando os 150 anos e ficará lá representando o nosso amor, a Nossa Senhora da Abadia e o amor dos Romeiros todos, né? Que vêm visitar. E eu, toda a equipe da TV Nova, a gente quer fazer questão de vir aqui, mostrar a praça toda linda e esculpida por um cara do bem, por um cara devolto, por um cara super católico e que executa muito bem a sua profissão. Felicidades para você, muito sucesso e, como eu já disse, eu espero mostrar esse belíssimo trabalho muito mais vezes. Agradeço muito, agradeço a TV Nova, agradeço ao padre Márcio Rubac, que tem apoiado nessa empreitada dessas imagens, né? Desse embelezamento que todos os Romeiros que vêm aqui merecem, né? Ver, admirar. E obrigado ao André também, André Faleiros, que está sendo um ótimo amigo aqui, né? Já é de longa data e um ótimo cliente também, sempre tem me promovido, né? Sempre que ele pode, porque ele apoia muito e gosta muito da minha arte. Agradeço muito a vocês todos. Sucesso, viu, Carlos? Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Obrigado, igualmente. Quero finalizar essa matéria mostrando essa obra-prima maravilhosa, onde, como o Carlos disse, vai ficar 15 metros de altura. Então, vou aproveitar, vou tocar. E olha, gente, sinceramente, você não tem noção do que eu sinto diante de uma imagem tão linda dessa, feita com tanto amor, com tanto carinho. É com essa imagem linda que eu me despeço de vocês.